Oi gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês um salpicão de frango bem light. Ele tem, se eu não me engano, umas 52 calorias por porção de 100 gramas. Muito rápido de fazer, muito fácil e fica uma delícia! O que a gente vai precisar? Frango moído e desfiado. Cenoura ralada, isso aqui é limão, suco de limão, sumo de limão, palmito, azeitona picada, passas, tempero verde picado, uma colher de margarina, três colheres de maionese light, duas colheres de ricota e aproximadamente três colheres de azeite de oliva. E com isso a gente vai preparar uma delícia! Vamos colocar no fogo a margarina. Uma colher de alho. Vamos refogar o frango. E agora vamos preparar o salpicão. Primeiro, coloca o frango. A cenoura ralada. O palmito. A azeitona. Passas. Tempero verde. Mistura tudo. Depois você coloca uma pitada de sal. Um pouco de pimenta do reino. No olhômetro. O limão. O azeite. Mistura bem. Aí você coloca a maionese. E o creme de ricota. Olha como fica com aparência maravilhosa. E aí depois você serve com um arrozinho branco. Esse aqui é arroz com brócolis. E no final ficou assim. Preparei o prato para levar para Aquiles. Mas vou preparar no ambiente para tirar foto. Pronto. Terminei. Agora vou dar uma experimentada para ver se ficou bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Aqui é só um aperitivozinho. Maravilhoso. Muito bom. Espero que você tenha gostado dessa receitinha Ficou maravilhosa Tá? Então clica aí em curtir O suor está escorrendo Agora eu vou arrumar tudo aqui Pra comer Tá? Um beijo pra vocês Divulguem nas suas redes sociais Inscreva-se no canal Clique em curtir Beijo gente, tchau!